Fala galera, beleza? Raphs aqui novamente. E bom rapaziada, nesse vídeo daqui eu vou explicar um negócio bacana aqui pra vocês, rapaziada, que no caso é como conseguir o God Calice aqui no C3 do Blocks Fruits, rapaziada, de um jeito bem simples, dinâmico e tranquilo, beleza? Então rapaziada, não esquece de assistir o vídeo até o final. E rapaziada, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada, pra não perder nenhum dos nossos vídeos futuros, beleza? Então rapaziada, bora pro vídeo logo, que esse vídeo é topíssimo. Vambora! Então beleza, rapaziada, eu tô aqui agora no C3, rapaziada, com o God Calice aqui. E rapaziada, esse God Calice tem três utilidades, não, duas utilidades aqui, rapaziada, nesse C3, beleza? Que basicamente aqui, ó, a primeira utilidade dele é spawnar o Rip Indra, né? Basicamente é spawnar o Rip Indra. E rapaziada, pra spawnar o Rip Indra você vai ter que ter aquele negócio lá, né? De dar as três cores, a branca, a rosa e a vermelha, rapaziada, bem safes, bem tranquilo. E, bom rapaziada, nesse update de 17.3 saiu também outra coisa aqui sobre o God Calice, né? Que é, rapaziada, o Calice Doce que você faz lá na Ilha do Chocolate, né? Pra spawnar o Katakuri V2, né? O Rei Katakuri, um negócio bem bacana, né? Pra despertar a sua Dog V2. A Dog despertada, né, rapaziada? Mas, é basicamente pra isso, né, rapaziada? Pra pegar o... as utilidades aqui do God Calice, né? Que primeiramente eu quis falar aqui. Mas, rapaziada, agora eu vou explicar pra vocês como pegar aqui o God Calice, né, rapaziada? Beleza, ó, você vem aqui no Elite Hunter. Tipo, vir no Elite Hunter é só pra saber mesmo em qual lugar que ele vai spawnar, né? Aqui na Idris Land. E beleza, rapaziada, pra... basicamente você vai ter que derrotar um Elite Boss, rapaziada. Tem três métodos aqui de conseguir o God Calice. O primeiro método aqui, né, rapaziada? Como muitos de vocês já sabem, né? É matando o Elite Boss, rapaziada. Beleza. Eu já fiz um vídeo aí sobre como achar todos os spawns do Elite Boss, rapaziada. Bem safes. Mas, basicamente, você só tem que vir aqui, né, na Ilha da Hidra. Cadê? Será que ele tá aqui? Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, tá aqui, rapaziada. Talvez ele tá lá atrás. Mas, rapaziada, primeiramente você vai ter que procurar aí o Boss, né? O Elite Boss, que aqui no caso é o Urban, né? Dos três. E, rapaziada, derrotar ele. E ele tem uma taxazinha de drop aí do God Calice, rapaziada. Bem safes, bem tranquilo. Rapaziada, o segundo método aqui de pegar o God Calice é basicamente no baú, rapaziada. É que nem um Fish of Darkness no C2. Bem safes mesmo. Você só tem que vir nos baús aí, rapaziada, em volta do mapa, ó. Depois de quatro horas, é claro, né, do server. Depois de quatro horas que o server tá spawnado, rapaziada. Depois que o servidor, né, o servidor tá aberto há quatro horas. Mas você sai andando pegando o baú aí e procurando, rapaziada, que uma hora ou outra vai aparecer na sua telinha aqui uma imagem amarela aqui, ó. Umas letras amarelas falando assim, ó. Você encontrou um objeto divino, tá ligado? Um cálice divino, rapaziada. E beleza, aqui agora é cálice de Deus, né? Já era God Calice, agora é cálice divino. Agora é cálice de Deus, mas era cálice divino. E beleza, rapaziada. Esse aqui é o segundo método, né? Pegando em baú depois de quatro horas. O terceiro e último método, rapaziada, é o método mais difícil e insano aqui do Box Fruits, rapaziada, de pegar o God Calice. Que no caso é ir lá na Lapid, rapaziada. Lá no C3. Lá no Castle. No Houted Castle, né, rapaziada. Vai lá no Houted Castle. E lá você consegue pegar o cálice divino de um jeito bem tranquilo, né? Tranquilo, nada. É impossivelmente difícil. Mas não é... Não, não é impossível, mas é difícil, rapaziada. Olha o Hideki aqui de bobeira. Mas, rapaziada, basicamente pra pegar o cálice divino, você tem que ir lá no Houted Castle, né? Lá no Thriller Bark. Lá no Castelo Assombrado, rapaziada. Mais conhecido como o Thriller Bark. E, rapaziada, pra pegar o God Calice. Só que o Hideki também tem um God Calice na mão. Ele conseguiu também... Eu matei o Elite Boss, rapaziada. Ele foi lá e matou o Elite Boss atrás e conseguiu um junto. Mas, rapaziada, basicamente pegar o cálice divino é isso, né? Tem como você pegar lá na Lápide. Tem como você pegar Materia Elite Boss. E depois de 4 horas de server, rapaziada. E agora, rapaziada, sem muitas loucuras aqui, né? Vamos ali pegar o God Calice de Doce. Não, God Calice não. Agora é Calice Doce, rapaziada. Vou de bônus aqui, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um Calice Doce aqui pra vocês verem, beleza? Então, e daí aqui? Vambora, vambora. Quase morreu, meu Deus do céu. Beleza, vamos aqui, ó. Deixa eu vir com ele aqui. A gente vai ter que ir bem ali, rapaziada. Na Ilha do Chocolate. Pensa, ele morreu com o cálice na mão, rapaziada. Insano que seria. Bom, rapaziada. Chegando aqui na Ilha do Chocolate, é bem tranquilo, né? De você conseguir aqui fazer o Calice Doce, rapaziada. Você só tem que vir bem aqui atrás, aqui, ó. Nessa NPC aqui, ó. Sweet Crafter. E conversa com ela, rapaziada. Você tem que ter 10 Cocoa Conjured, né? Cacau Conjurado, rapaziada. Você vem bem aqui, ó. Eu tenho alguns aqui, né? Eu tenho bem mais que 10, eu acho. Mas, rapaziada, você tem que ir aqui, ó. Eu posso trocar um Calice de Deus e 10 Cacau Conjurado por algo digno dele, ó. E, rapaziada, eu clico aqui em trocar. E vem. Boa sorte. Vai precisar, ó. E beleza, rapaziada. Vem exatamente ele. O Calice Doce, rapaziada. Agora é só chamar o pessoal aqui, rapaziada, pra vim solar aqui. O Catacore V3. O V2, né? O Catacore V2, rapaziada. E o vídeo vai terminando aqui, rapaziada. Fica fé... Muita fé aí pra pegar esse God of Calice. Que é difícil um pouco, né? Mas é bem tranquilo, na verdade, né? Se conseguir matar muitos Elite Boss aí, rapaziada. Você já sabe os spawns. Se você já tem as cores também, rapaziada. Então, é tiro na certa, rapaziada. No mais, até o próximo vídeo aí, rapaziada. Não se esquece aí de deixar o seu like. Se inscrever no canal, beleza? Que ajuda demais a gente aqui, rapaziada. Não custa nada pra vocês. No mais, rapaziada. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu! E aí